Planejamento estratégico não é coisa de empresa grande, é coisa pra sua empresa ser grande. Ele acreditava que nada poderia acontecer, quando a gente demonstrou pra ele quais seriam as consequências, imediatamente ele começou a rezar um pai nosso e uma ave maria. O caixa da empresa não é a tua carteira. Começa agora mais um podcast lucro certo, e pra você que tá aqui com a gente toda terça-feira às 17h45, lembre-se, estamos aqui no YouTube toda terça-feira às 17h45 e também em todas as plataformas de áudio. O objetivo do podcast lucro certo é sempre trazer aqui pra você algum conteúdo que vai fazer a diferença pra você que é pequeno, médio e grande empreendedor, você que tem o seu negócio, você que sofre no dia a dia, na gestão de pessoas, na liderança, na gestão do negócio, na criação de estratégias, na hora de ter que de fato desenhar o que vai acontecer no teu negócio. Então, a gente tá aqui toda terça-feira às 17h45, repito mais uma vez, pra te ajudar trazendo insight e trazendo sempre pra essa bancada aqui empreendedores. Pessoas que empreenderam, tiveram resultados, pessoas que empreenderam, quebraram, começaram de novo, pessoas que apoiam empreendedores, como é o caso do nosso convidado aqui hoje, vai contar várias histórias aí de empreendedores que ele apoiou ao longo da sua carreira, e sempre o nosso objetivo, que é o final do podcast, você tenha insights, você tenha aprendido algumas coisas e você tenha descoberto algumas coisas que, de fato, você pode colocar em prática no teu negócio. E o convidado que eu tô trazendo aqui hoje, ele tem uma coisa que acontece com ele, que ele fica meio mal-humorado. Ele fica extremamente mal-humorado quando acontece isso com ele. Eu vou te dizer o que é, quando alguém erra o nome dele, tá? E o pessoal da equipe aqui vai colocar o nome dele no GC, vai deixar pausado pra você anotar o nome dele. Não é dos mais fáceis. Meu pai e o pai dele capricharam no dia, tá? Então, doutor Fawaz Najar, bem-vindo ao nosso podcast Lucro Certo. Obrigado, Solivan. Agradeço o convite. Realmente, meu pai caprichou bastante no meu nome, né? Já fui chamado, você não tem nem ideia do que, mas não vamos fazer esses comentários aqui. Bom, sou advogado, já tô nessa área desde a faculdade até agora. Já vão completar 24, aproximadamente 25 anos já de carreira jurídica, né? Venho aí de uma estrutura familiar que minha esposa é advogada. O meu sogro é advogado há 50 anos já. A minha cunhada, dizem os meus amigos que eu tô bem arrumado em todas as situações jurídicas, né? Caso arrume uma confusão, né? O sogro, a esposa e a cunhada advogada, é isso aí. Enfim, trabalhamos nessa área com várias matérias no escritório. Nós temos lá os profissionais que nos auxiliam aí nessa nossa jornada. Às vezes, a gente fica até de cabeça quente por causa da necessidade, da celeridade de atendimento ao cliente. Então, como a gente tem um corpo jurídico que nos auxilia, aí às vezes acontece aí os perrengues. Uma hora a gente tá vendo questão trabalhista na urgência, do que o advogado lá preparou e minutou pra que a gente possa mandar as petições, os recursos. Outra hora a gente tá vendo questões administrativas, tributárias, socorrer os clientes. Enfim, é o nosso dia a dia esse aí. Foz, a gente sabe que o teu escritório atende diversas frentes, né? Tem diversas áreas de atuação, mas a tua especialidade ali especificamente é a parte tributária. Pelo menos é uma área que você gosta bastante, a gente já conversou bastante sobre isso. Mas a gente sabe que aqui o telespectador ou o ouvinte do nosso podcast aqui é o pequeno e médio empresário, né? E a gente sabe que a mentalidade do pequeno e médio empresário é aquele cara que diz assim, eu não preciso de advogado, né? O cara diz que não precisa do advogado, até que um belo dia ele recebe uma cartinha de uma ação na porta dele ali, ou entregue, né? Na portaria do prédio dele. E aí quando ele abre aquela cartinha e descobre que alguém o processou, aí ele aprende que ali ele precisa de um advogado. Eu queria que você me dissesse o seguinte, é só nesse momento que o empresário precisa de um advogado? Ou ele precisa de um advogado antes? Muitas vezes até pra evitar que esse momento da cartinha aconteça. Como é que você vê isso nos seus clientes, principalmente? Infelizmente, né? O nosso empresariado, claro, uma parte deles tem uma cultura de procurar o advogado só nos momentos de... Tem as suas raríssimas exceções, né? Eu uso um exemplo clássico lá no escritório que é o seguinte. Uma vez um empresário de pequeno ou médio porte foi lá e apareceu no escritório com uma demanda e ele dizia que nada poderia acontecer contra ele, que ele era um cara tranquilo e que não acreditava em consequências, ele era ateu, né? Respeitando a opção dele e ele era um empresário que nem entregava, pra você ter uma ideia, a contabilidade há mais de seis anos. E isso traz algumas consequências jurídicas até, no caso dele, a gente estudou o caso, até com uma pena de prisão. E ele acreditava que nada poderia acontecer. Quando a gente demonstrou pra ele quais seriam as consequências, imediatamente ele começou a rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Ou seja, o cara muda a crença, muda o dogma na hora, dependendo da situação. Então, infelizmente, essa questão do empresariado, que só procurou advogado na hora que aperta o calo, infelizmente isso é muito ruim, inclusive pra ele, né? Porque existe todo um trabalho que é feito, até antes de ele abrir uma empresa, um estudo, o que ele pretende, o que ele quer, pra determinar qual o tipo, o objeto, a forma que a empresa dele vai trabalhar, o regime tributário que ela pode ter, enfim, são vários aspectos que podem ser analisados e jamais chegar numa situação dessa da cartinha, né? É, eu sempre digo o seguinte, estratégia de negócio, né? Muitas vezes a gente fala sobre planejamento estratégico e a galera fala assim, ah, mas a minha empresa é uma empresa pequena, né? Eu sempre digo o seguinte, planejamento estratégico não é coisa de empresa grande, é coisa pra sua empresa ser grande, né? E quando a gente pensa também do ponto de vista jurídico, de um apoio jurídico, a gente pode dizer que é uma grande estratégia pra que a empresa comece de maneira correta. Existe uma forma certa de fazer as coisas. Que forma é essa? É a forma certa, né? A forma correta de fazer as coisas é a forma certa. Perfeito. Então, muitas vezes o cara não faz. O que é importante a gente dizer pra quem tá nos ouvindo e nos assistindo é que é o seguinte, o custo muitas vezes com advogado ou com contador, ele é um custo relativo ao tamanho do teu negócio. A gente pode dizer isso ou não? Com certeza. Ou tem um valor tabelado? Como é que vocês observam, vocês advogados tratam isso? Vamos usar o seu exemplo aí daquele cliente que recebeu a cartinha e daquele que realmente quer empreender com o planejamento, né? Aquele que recebeu a cartinha, geralmente ele já tá respondendo a um processo judicial com uma consequência, isso vai gerar uma resposta a uma demanda e com certeza o custo disso é muito mais elevado do que fazer um planejamento, mês a mês acompanhar esse cliente, mês a mês auxiliar, até no crescimento dele, né? É muito mais barato você ter um advogado que planeja com você do que você chegar naquele determinado momento que você precisa de um advogado de última hora para responder a uma demanda, inclusive demandas que acabam com a vida do empresário. E que muitas vezes já chega num estágio que não tem muito conserto, não tem muito o que resolver, né? Ninguém tá ali para fazer milagre. É um trabalho que se feito de forma bem planejada, tudo bem. Agora o que a gente observa também é o seguinte, eu pelo menos lidando com pequenos e médios empresários o tempo todo e também dentro de grandes companhias, uma das coisas que eu observo no empresariado brasileiro é o seguinte, o empresariado brasileiro ele é descrente na justiça, ele não tem, ele não acredita na justiça brasileira, esse é um exemplo do teu cliente que você mencionou aí de que nada poderia acontecer com ele até o dia que ele viu que muita coisa poderia acontecer com ele. E muitas vezes, paralelo a essa, esse não acreditar na justiça brasileira faz com que o indivíduo muitas vezes à frente de um negócio, ele vá tocando o negócio meio que de olhos fechados, ignorando algumas coisas e a toque de caixa achando que nada vai acontecer. Eu já vi vários empresários que o cara não sabe que existem determinados tributos que pode dar cadeia para ele, né? Dar apropriação indébita. Com certeza. Existem tributos que é sonegação de imposto, existem tributos que além da sonegação de imposto tem apropriação indébita. Como é que você observa isso no teu cliente? Se a gente pudesse dizer assim, percentualmente falando, de um montante de 100, quantos você tem na tua experiência que o cara tem clareza das consequências que podem gerar para ele uma sonegação, um não pagamento de imposto, uma coisa mal feita nesse sentido na gestão do negócio? Antes de responder a sua pergunta, eu vou explicar por que criou-se essa... Por que eu observo essa mentalidade não empresária? Isso é legal, isso é legal. Porque é uma cultura brasileira. É uma cultura brasileira. O que acontece? Às vezes ele recebe uma demanda, vamos supor, ele está devendo um imposto, ele está com uma execução já em andamento, em trâmite, e vamos supor, ele está devendo lá milhões de reais. Quando ele observa aquilo lá, aí sim ele corre atrás de um advogado, e a impressão que ele tem é o seguinte, doutor, eu não tenho como pagar isso agora, como que a gente vai fazer, qual que é a forma que eu posso proceder. Então, o advogado, dentro da sua habilidade, ele vai responder a essa demanda, mas acontece sempre no meio do caminho uma benesse tributária que o governo concede a esse... Os famosos refis. Exatamente. O que acontece? No interim dos processos, ele adere a esse refis, a esse parcelamento desse tributo, até às vezes com um desconto muito grande em parte dessa execução, e aí ele acaba aderindo e se sente tranquilo para fazer o parcelamento. Então, criou-se essa cultura, né, de que sempre vai conseguir, ao final, resolver a situação dele. Então, nós podemos dizer que, de uma certa forma, o refis, ele favorece o mal pagador. Muito, e demais. Favorece o mal pagador. Exatamente. Então, uma coisa é o cara... Eu digo o seguinte, tem um empresário que ele não pagou o imposto porque ele passou por uma determinada situação, como é o caso da pandemia. A gente sabe que teve vários empresários que tiveram dificuldade em sanar as suas dívidas ali e conseguir pagar as suas contas por conta do desafio da pandemia, mas a gente sabe também que existe aquele cara que é devedor profissional, né? Sem dúvida. O cara, ele tem toda a capacidade de estruturar o negócio dele justamente para não fazer como deveria ser feito dentro de todo esse processo. Os bons, inclusive, acabam pagando pelos maus. Acabam pagando pelos maus. E a questão da pandemia, infelizmente, houve essa necessidade, realmente, desses refis, dessa ajuda ao empresariado, né? Mas em outras épocas, né, e a gente vem acompanhando isso há muito tempo, sempre tem uma benesse para aquele que deixa de pagar os impostos, sempre há uma via de socorrer administrativamente, aderir a um refis, enfim. Há vários aspectos que favorecem os maus pagadores. Ele vai ajudando o empresário de uma certa forma. Agora, por um outro lado também, deixando um pouco o tributo aqui de lado, a parte de impostos, tem uma coisa que eu observo também que muitas vezes o cara não sabe qual é... Tem vários empresários que você fala assim, cara, tua empresa é simples, é lucro real presumido, e o cara fala assim, hã? Ele não sabe qual é o regime tributário. O que é isso? O cara não tem um conhecimento sobre o regime tributário. E eu sempre digo para todos que nos assistem, para todos que nos escutam, eu digo o seguinte, cara, o mínimo que você tem que fazer é se debruçar, nem que seja ali meio dia, e eu vou te falar o seguinte, nem que seja meio dia, debruce sobre a contabilidade da sua empresa para pelo menos você entender o que especificamente... Primeiro que assim, o Brasil já não ajuda muito o empresário nesse sentido. Tanto pelas taxas altas que cobram, mas também tem uma confusão absurda para você conseguir entender. Dependendo do negócio, você não consegue chegar numa precisão no valor certo de alíquota, porque você tem várias escalas, é um negócio insano. Sim. Como é que você vê o nível de consciência do empresário com relação a isso? Na verdade, o empresário, ele depende realmente hoje de um contador, ele depende de um contador para auxiliar, mas nem sempre o contador é a pessoa, digamos assim, capacitada para dar essa informação, até porque uma empresa, ela começa, vamos supor, lá com seus 10 funcionários, e a empresa vai galgando, lá vai crescendo e precisa fazer a modificação do regime tributário. Enfim, são vários aspectos que tem que se analisar, mas o empresário realmente, a primeira coisa que ele consulta é o contador. E o contador, a primeira resposta que eu vejo que o contador dá é quantos funcionários você vai ter, qual que é a sua forma, quanto vai ser o seu faturamento, ah, então já vamos começar com o simples nacional. Nem sempre esse é o melhor regime, às vezes, para começar um negócio. Um negócio, sim. A gente precisa entender a fundo como é que é, qual é o intuito dessa pessoa, qual é a área de atuação, para a gente indicar qual que é o melhor caminho. Se a gente pudesse dizer para quem está nos ouvindo aqui, três, quatro, cinco coisas que devem ser observadas para o cara poder escolher qual o regime tributário, se ele vai para um simples, para um real, para um presumido, o que você acha que o cara que é pequeno, médio empreendedor que está nos assistindo ele deveria observar. Quantidade de funcionários, a gente sabe que é uma. Faturamento dele. Média de faturamento. O que ele pretende é outra. Funcionário, média de faturamento. Qual é a perspectiva dele para um ou dois anos, o que ele acredita que vai ser acrescido nesse faturamento dele, para a gente ter uma ideia. Um terceiro. Quarto aspecto, que é muito importante, que talvez seja um dos mais importantes, é se dentro desse regime tributário, ele pretende fazer a compensação ou não de alguns tributos, até para que ele tenha alguma benesse. Para, 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 para. Como é compensação de tributos? Eu, conversando com um pequeno e médio empresário, eu observo o seguinte, o cara, às vezes, quando a gente fala de um planejamento tributário para ele pagar menos imposto, eu já vi vários falarem o seguinte, não, não vou mexer com isso. O que é importante você que está nos assistindo entender? Que um planejamento tributário visando a redução da tua carga tributária não é nada errado ou ilegal. Isso existe com base na lei. Estou falando bobagem ou não? Especialista aqui é você. Você está falando certíssimo. Qual que é a cultura que se criou também com relação a isso? Num passado aí, que eu não digo muito longínquo, existiu vários profissionais que fizeram trabalho, por exemplo, você tem direito a fazer um ressarcimento, uma compensação de algum imposto que você tem direito a mil reais. Existiam profissionais que tentando aumentar o valor desses tributos acabavam fazendo um incremento que não se deveria fazer e aí geravam alto de infração. Então, criou-se essa cultura que era glosada, esse crédito do empresário. Não, eu não vou mexer com os impostos, mas veja, se você tem o direito à letra da lei, ela vai te mostrar. Está tudo na lei. É claro e objetivo, não tem para onde fugir. Podemos dizer que quem não mexe com os impostos, os impostos mexem com ele? Então, fica a dica para você aí, pequeno e médio empresário. Se você não mexe com os impostos, os impostos vão mexer com o seu bolso em breve. Então, quando a gente fala de um planejamento para redução de impostos, dá para fazer isso de forma totalmente legal e com um planejamento que seja visando um, dois, três, de repente até cinco anos dentro do negócio. Então, olha uma dica interessante. Se você tem um negócio, isso é uma coisa que eu observo, né? O cara começou ali, às vezes ele, a esposa e um filho trabalhando, passa-se um ano, ele contratou mais três, quatro pessoas, passa-se mais um ano, o negócio já vai para o segundo ano, ele contrata mais um, cinco, seis pessoas. Agora o cara já tem 15, mas ele continua com o regime lá atrás. É isso aí. E aí, quando isso acontece, quais são os prejuízos? O que você observa? Além de impostos, o que acaba acarretando ao longo de todo esse processo? O maior prejuízo desse empresário é o próprio crescimento dele. Ele fica estagnado num regime que ele está desde a sua fundação, diante de situações que ele pode incrementar na sua empresa aderindo a outros regimes tributários. O maior prejuízo é do próprio empresário nessa situação, entendeu? O que eu vejo muitas vezes... É que é cômodo para o empresário, às vezes, ele ficar naquela situação que ele começou. Não, para mim está muito ótimo, eu não vou mexer nisso. Você quer ver uma coisa, Fácio? Quantas e quantas empresas, na pandemia, saíram fechando as torneiras e tapando os buracos da caixa d'água porque estava vazando, mas que no dia a dia o cara não se incomodava. E aí, quando veio essa virada de mundo de ponta cabeça, o cara teve que sair ali organizando as coisas e acabou vendo uma série de coisas que estavam acontecendo, tapando o buraco e gerando uma receita maior do que o que ele vinha gerando anteriormente. E detalhe, gerando um resultado maior com um faturamento menor, o que é mais interessante em cima de tudo. Mas um outro ponto que eu observo muitas vezes do empresário é o seguinte, a gente pode dizer que o ideal seria o cara começar o negócio e fazer uma revisão do seu regime tributário, uma análise de todos os seus impostos, de todos os seus encargos, a partir de quanto tempo? Isso seria legal a cada seis meses ou é precoce, seria legal a cada 12 meses? Como é que você vê isso dentro da assessoria que eu sei que você faz para os seus clientes? Vamos supor aquele empresário que abriu sua empresa agora recentemente e ele já tem um acompanhamento de um tributarista ou de um advogado que o auxilia mensalmente. O próprio advogado, diante das informações que ele recebe, ele vai perceber esse momento e vai dar essa opção ao empresário. Vai falar, olha, talvez seja aqui o momento de você mudar o seu regime tributário porque você vai ter essa BNES e você vai acabar reduzindo a sua margem de impostos, você vai conseguir ter um lucro líquido melhor diante do que está acontecendo na sua empresa. São esses fatores. Se ele tiver esse acompanhamento mensal ou trimestral, semestral, realmente esse cara está na frente. Ele vai galgar os passos sempre de uma melhor forma. Agora, aquele que está lá estagnado, tem cinco, seis anos, você precisa analisar, são vários fatores. Você precisa ter o histórico dele, fazer um estudo mais aprofundado para que você chegue nesse resultado. É diferente daquele que já tem um acompanhamento. Tá. Tem uma coisa interessante que você comentou antes. Isso quando o cara já vai ali para a contratação de um apoio jurídico. Sim. Mas eu vou fazer uma crítica aqui, não ao advogado, eu vou fazer uma crítica a um outro profissional. Tem muito contador, e aí fica o recado para você aí, que é o nosso pequeno e médio empresário aqui que está nos ouvindo, analisa, eu vou nos primórdios da contabilidade agora. Se você tem um contador ou um guarda-livros, né? É verdade. Tinha época do guarda-livros. Guarda-livros. Então, observa isso, se você tem um contador ou um guarda-livros. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes você tem um escritório de contabilidade que presta ali a contabilidade para você de forma passiva. Eu acho, eu particularmente aí como empresário falando, que não tem mais espaço para esse tipo de contabilidade hoje no mercado. É a contabilidade passiva. Ou seja, o cara fica só recebendo a informação do cliente e processando o guia. Esse é o guarda-livro, é o processador de guia. Eu vejo que existe muito uma necessidade hoje, principalmente de muitos empresários, até pela falta de conhecimento, de ser um pouco provocado pelo contador de uma maneira mais proativa, no sentido de, olha, vem cá, vamos a cada três meses nós analisarmos. Isso seria, de fato, uma assessoria contábil e não só aquele contador processador de guia. Se você é contador e está nos assistindo, acho que vale a pena você refletir sobre essa postura dentro do teu escritório de contabilidade. Sobre isso que você acabou de mencionar, o que a gente observa também é que esse contador pró-ativo, realmente, às vezes, ele tem essa iniciativa de chegar no cliente e falar, olha, a gente pode, mas o que acontece na maioria das vezes que eu vejo? Esse cliente, ele fala, não, você é contador, você está me falando isso, mas eu preciso de um respaldo jurídico para que eu possa realmente entender o que você está falando e acatar a sua sugestão. Nesse inteirinho, o que o contador observa? Bom, esse tipo de cliente, ele não quer realmente, ele quer ficar estagnado, ele não quer esse auxílio, ele bota mil empecilhos para que isso não aconteça. Então, por isso que a gente vê vários profissionais aí de contabilidade que têm esse conhecimento, que sabem como fazer isso, só contactar um bom advogado para que auxilie, dê o respaldo, em base para ele o parecer juridicamente, mas o próprio empresário às vezes ele não quer essa situação. É que são dois caminhos completamente diferentes, não são excludentes, um não anula o outro, eu acho que você precisa caminhar ali com os dois, mas a minha abordagem quando eu falei especificamente da contabilidade é no sentido de que muitas vezes o próprio contador do cara está só processando o guia mesmo, ele não está fazendo uma assessoria contábil. É que eu, digamos assim, um contador da antiga, e eu escuto muitos contadores falando isso, a demanda que eles têm dos trabalhos, que são tantas, porque a necessidade das entregas, dos acessórios, o montante é tão grande que às vezes ele não consegue, ele não tem tempo, ele não tem equipe para fazer isso. Então, o que ele diz? Eu não sou pago para encontrar essa questão tributária no cara, eu sou pago para que eu possa processar o dia a dia do contador, entendeu? É isso que eu vejo na contabilidade. Então, ficaria de repente... É um dilema. De repente, ficaria a ideia para quem é da área da contabilidade criar isso como um serviço dentro do escritório, que é a assessoria. Já existe vários. Mas eu vejo que poucos fazem isso e muitas vezes deixa o cara, o empresário ali batendo cabeça, muitas vezes. A gente costuma dizer, é uma briga entre o empresário, o contador e o advogado quando você reúne. É um querendo ajudar o outro e os três duelando. É uma briga... Você não tem... É infernal, gente. Eu acho que o interessante é assim, é você observar para eles... Observar esses dois profissionais. Primeiro, tem que ser gente da sua confiança. Essa é a primeira coisa. Sem dúvida. Cara, e qualquer pezinho de desconfiança, troca. Essa é uma dica que eu dou. Não dá para ter relação... É o que eu falo, existe um tripé numa relação, né? O tripé nessa relação é o seguinte, relação e confiança. Não existe... Você não se relaciona com quem você não confia e você não confia em quem você não se relaciona. Então, isso é um tripé para que a coisa possa acontecer de maneira harmônica. Então, um dos pontos fundamentais é confiança. Para essa confiança existir, eu acredito que uma das coisas fundamentais é transparência. Então, eu sempre digo o seguinte, é importante você observar nesses dois profissionais que muitas vezes vêm por indicação, se existe essa transparência para existir essa confiança dentro dessa relação e desse processo. E tempo. E tempo. E tempo, que é importantíssimo. Porque às vezes o profissional, ele não consegue demonstrar logo no seu primeiro mês, no segundo, no terceiro mês, todo o seu conhecimento. Ele precisa de um lapso temporal aí para que ele possa levar isso aí adiante e demonstrar. A gente, que está nesse mundo há muito tempo aí de jurídico, se eu te contar as histórias... Não, conta, conta. Conta só três agora. Vou te contar uma. Você falou de confiança e eu estou dizendo de tempo. Nós tivemos aí um cliente recente que migrou para o escritório há uns dois anos atrás que ele já tinha alguns profissionais trabalhando para ele. Ele tem algumas demandas judiciais. E quando ele nos procurou, a gente foi analisar as demandas judiciais dele. Enfim. E nós notamos que a nossa forma de atuar é diferente da atuação do outro advogado. A gente demonstrou para ele... Eu acho engraçado que ele é extremamente polido nas colocações. Nós temos uma forma diferente de atuar para não dizer as cagadas que os outros fizeram e a gente... De forma nenhuma. Não, vai lá. E aí o que aconteceu? Dentro dessas demandas, essa empresa realmente ela estava com algumas sentenças aí, alguns prejuízos, digo para você, milionários, inclusive perdendo alguns imóveis. enfim, quando veio para nós, foi uma briga imensa porque esse profissional, ele estabeleceu no contrato dele uma coisa que é vedada pelo nosso código de ética que os próximos cinco anos, mesmo ele trabalhando ou não trabalhando, ele teria direito a honorários. O advogado anterior, o escritório anterior. O que acontece? Ou o leigo, ou o empresário lê aquilo lá e ele fala, gente, mas eu estou amarrado com esse cara, como é que eu vou fazer para sair desse cara? Isso desencoraja procurar o outro, inclusive. E a gente demonstrou para ele, através de decisões, inclusive dos nossos tribunais, que isso é vedado e que não pode, aí ele tomou a coragem realmente e deixou esse advogado e migrou para o nosso escritório. Mas são outras, há inúmeras histórias, né, Sullivan, de profissionais aí que eu conheci um contador, eu ia num cliente, esse contador, ele me aparecia com um carro importado, é um negócio maravilhoso, eu falava, nossa, mas toda vez que eu estou aqui esse contador visita todas as empresas da rua. É um carro diferente, é um carro diferente. Era o cara, e o cara, ele falava muito bem e tal, esse contador, quando a gente foi fazer o levantamento da contabilidade para ver a questão dos tributos, esse contador não entregava contabilidade desse cliente por dois anos. E não só desse cliente que estava no nosso escritório, ele não entregava de nenhum dos clientes dele, ele não tinha funcionário no escritório dele, ele só passeava nos clientes. Era o tomador de café, não era? Era o negócio absurdo. Se a gente parar para contar histórias de empresários que tiveram problema com contabilidade, com... Todas as áreas. Todas as áreas. A gente vai contar história o resto da semana aqui. Se hoje é terça-feira, a gente vai contar história até sexta-feira aqui, certamente dentro desse podcast. Mas uma das coisas que eu observo também, Fausa, é o seguinte, para o empresário muitas vezes é cômodo o cara não mexer com o que deve ser mexido dentro do negócio dele. Porque gera um desconforto, gera um trabalho. Eu já vi casos de empresários que o cara não quer nem olhar para a conta corrente dele. O cara não quer olhar os pormenores, ver o que está acontecendo, ele não quer aprofundar no negócio. por N fatores. Um, porque às vezes um movimento desse pode de uma certa forma explicitar a incompetência da parte dele, e às vezes o cara até que num processo de auto-sabotagem inconsciente ele não olha para aquilo. Às vezes, porque trata-se de uma empresa familiar e mexer e olhar para essas finanças, isso vai mexer com algumas pessoas dentro do negócio, isso é um desafio também. Ou muitas vezes, que é aquele ponto que eu digo o seguinte, eu vejo muito empreendedor que ele fala assim, eu tenho um sonho, e eu falo, amigo, se você tem um sonho e ele não paga a conta, ele não é um sonho, ele é um pesadelo. Você tem um problema dentro do seu negócio. O que você observa que é um dos grandes desafios? Quando o empreendedor chega, bate o martelo e fala assim, eu quero você como advogado vir aqui para dentro do negócio. Vocês entram. Qual é o maior problema? Um dos maiores problemas que a gente analisa é que o empresário, na maioria das vezes, ele mistura as questões da empresa com as questões pessoais dele, vira um bololo só. Eu sou rico e minha empresa é pobre. Esse é o típico. O que a gente chama de confusão patrimonial, no juridiquês. Esse é um dos piores problemas que a gente vê. Às vezes o cara fala, não, mas aqui eu pago a minha conta de casa, aqui eu pago a minha conta do escritório, eu pago os funcionários. E para você dividir tudo isso, você precisa ter uma governança da empresa, você precisa de profissionais trabalhando, ele que deixa a conta dele lá, pessoal, da família, num canto, deixa a conta da empresa, porque é da empresa que ele vai tirar o resultado dele para que ele possa realmente ter aquele provento lá da família dele. Você sabe que tem gente que de repente está nos assistindo e pode pensar assim, cara, como isso é básico e é básico. Mas não sabe fazer. Mas é o óbvio, tem um livro que eu gosto muito, chama-se O Óbvio Que Ignoramos. Esse é o óbvio que muitos empresários ignoram. O caixa da empresa não é a tua carteira. Exatamente. É o caixa da empresa. E a tua carteira também não é o caixa da empresa. Então, essa separação. Qual a dica que você dá para quem está nos assistindo? O que o cara tem que fazer para ele conseguir fazer essa separação? Porque eu vejo que, às vezes, tem muita gente que é mais um dilema comportamental do que necessariamente conhecimento para fazer isso. Coisa básica, né? Vou dar aqui uma coisa básica. Vamos... Separa o que é questão particular, né? Que são as suas questões particulares. Divide. Bota lá na sua planilha de Excel. Vê lá quanto é que você realmente precisa do mês para você ter pagar essas contas e separa o que é da sua empresa. Você tem que saber os seus funcionários, a sua alocação, os seus tributos, tudo que envolve o seu negócio, a sua matéria-prima, os seus insumos, tudo. Faz essa divisão. Você vai saber. Já vai ter uma base. O que você tem na sua empresa para o que você é diferente do que você tem na sua casa. Em cima disso, você vai precisar ter a receita para você fazer, para você ter a sua... Mas aí eu vou botar uma pimenta nessa dica. Tem várias pimentas. Eu vou botar uma pimenta nessa dica. Uma pimenta é uma casca de banana. Das duas, uma. Observe o seguinte, quando o cara fala assim, eu preciso... Eu estou te falando que eu já vi vários casos assim. Eu preciso de X para viver. E não tem lá. E aí você para. Só que o negócio não tem capacidade de prover aquele X. Exatamente. Você... O que eu vejo também, eu quero ver se você vê isso nos seus clientes. Muitas vezes, o cara, ele vai no flow do faturar e vender, faturar e vender, faturar e vender, e por outro lado, ele vai crescendo o padrão de vida. Só que às vezes, esse padrão de vida, ele ultrapassa a capacidade de receita do negócio. Você já viu isso acontecer ou não? Inúmeras vezes. Ele sangra a empresa, né? Ele sangra, ele arrebenta a cesta dos ovos de ouro e acaba não tendo, não conseguindo dar vazão para isso depois. Essa banana, essa casca aí que você quis colocar, então deixa ele analisar primeiras contas particulares dele e falar, peraí, aqui eu estou gastando demais, aqui eu estou gastando, vamos cortar isso aqui, porque aqui não vai suprir isso aqui. Agora, se sangrar isso aqui, os dois vão cair. Os dois, quebram os dois. Quebra os dois. Eu sempre digo o seguinte, um dos pontos importantes é o cara analisar o seguinte, cara, quanto eu preciso. Mas esse quanto eu preciso, o meu negócio tem capacidade de me pagar como salário? Porque se o seu negócio não tem capacidade de te pagar o quanto você precisa como salário, amigo, você é um funcionário do seu negócio. Exatamente. Você tem uma coisa lá chamada prolabore. Isso precisa ter uma métrica para tirar isso aí e entender que não se tira a todo momento do caixa da empresa. Quando você tem isso muito claro, você começa a ter clareza se o que você consome, de fato, deveria ser consumido se você tem capacidade de ter aquele padrão de vida. e isso eu vejo que para muitos empresários é um baita de um desafio. Sem dúvida. E o que eu vejo aqui, Favos, também é o seguinte, o cara ele vai lá, ele começa a elevar o padrão de vida dele, eleva, 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 eleva. Só que, cara, uma das coisas mais difíceis é baixar o padrão de vida. Subir o padrão de vida é extremamente simples. Baixar o padrão de vida é um baita de um desafio. Não, mas ele não baixa, mas depois vai tudo ser penhorado, viu, Silvio? É tudo... Ele vai baixar a força, era aí que eu queria chegar. Ou ele baixa por vontade própria, ou ele vai baixar contra a vontade, mas uma coisa é certa, ele vai ter que baixar. Como dizem, né? Perdeu, vai perder. Perdeu, Playboy. Já era, perdeu. E não tem solução. Você está devendo tanto, essa empresa aqui, a confusão patrimonial que você teve entre a sua empresa e a pessoa física, entendeu? Até porque a empresa, ela precisa do reinvestimento dentro dela mesmo para que essa empresa possa crescer. possa prosperar. Exatamente. E dê o maior faturamento para ele, para que, né? E, enfim, crescer. Se o negócio crescer numa velocidade maior do que os gastos dele, possivelmente ele vai ter capacidade de elevar o seu padrão de vida muito em breve. Mas... Mas aqui é o contrário, né? Primeiro o cara... Primeiro eu sugo. Ele suga, aumenta aqui, só que aqui... Não acompanha, não adianta. A matemática... É, a conta não fecha, a conta não fecha, a conta não fecha. Quando você encontra isso no teu escritório, um empresário assim... Uma resistência muito grande. E você... Porque o advogado, eu digo que o advogado, ele na maioria das vezes, ele é portador de má notícia, ou não é? Ele na maioria... E não deve ser fácil levar a má notícia para o cara. Então, muitas vezes, ele é portador de má notícia. Qual é a melhor forma de chegar para um empresário desse e falar assim, cara, olha aqui, ó. Ó, a tua balança está completamente desequilibrada, amigo. Ou você equilibra isso aqui ou você está perdido. Como é que vocês dão esse recado, Faça? Não, a gente demonstra através dos números, né? Essa balança que você... Essa medição que você mencionou agora, a gente vai demonstrar para ele, olha, a sua empresa dá o resultado de tanto, só que você está fazendo uma dívida aqui maior para você ter uma questão pessoal aqui, que não é o momento disso, né? de você estar investindo no seu pessoal. Existem algumas coisas que são elementares do mês a mês para o empresário na questão pessoal, mas as outras são, digamos assim, ao longo do tempo para ele poder adquirir. Se ele conseguir trabalhar aqui, segurar o caixa da empresa, reinvestir na empresa, ter uma boa assessoria, ter um bom contador, ter um bom profissional, um bom advogado, bons profissionais que estejam ao lado dele, com certeza ele vai ganhar aqui, mas primeiro ele precisa fazer aqui. Precisa fazer a lição de casa. Exatamente. Mas sabe uma coisa que eu observo e eu já vi empresário sentar comigo e me falar isso? Tem o caso de um cara recente, recente, coisa de dois meses, o cara sentar e me falar isso, o cara virar e falar assim, cara, eu entendi isso, está claro para mim, mas ele não tinha coragem de levar essa notícia para casa, para a esposa e para o filho. Esse é um dos maiores problemas também. Ele não tinha coragem para fazer isso, chegar em casa e falar assim, galera, nós vamos ter que cortar despesas aqui, nós vamos ter que sangrar aqui desse lado. Como é que você vê isso, Fosso? Olha, vou te contar um caso recentíssimo lá no escritório que aconteceu e me causou, a gente fica até assustado quando a gente vê isso. É tenso e é dolorido, dá para se colocar no lugar do cara também, mas tem que ter coragem para isso, né? Então, o que aconteceu? Esse é um empresário, ele já está aí há muito tempo, há 20 anos, durante a pandemia ele perdeu muito cliente, ele está relacionado com o ramo imobiliário, ele perdeu uma clientela muito grande, o que aconteceu? Como ele já não conseguia pagar as contas dele e ele não abria isso para a família dele de jeito nenhum, em vez de ele diminuir o estilo de vida dele, ele preferiu pegar o dinheiro do cliente, se apropriar do dinheiro. Pô, se imagina os processos crimes que foram instaurados, queixa crime, representação, virou ação penal, esse cara hoje ele responde pela ação penal porque ele tomou dos clientes uma quantia considerável e os clientes não tinham observado nesse primeiro momento, era, digamos assim, pouco a pouco, mês a mês para sanar. Só que esse cara ainda não falava, quando começou a chegar as demandas judiciais na casa dele, ele teve que abrir o jogo, só que aí eu digo que é muito pior. Aí podemos dizer que é o princípio do fim, aí foi o caminho escolhido de uma forma completamente equivocada. Está se socorrendo hoje de familiares para pagar esses débitos com esses clientes que ele tinha, se conscientizou 10% ainda que ele precisa, 10%, porque ele ainda continua com aquela mentalidade retrógrada que ele precisa manter aquele estilo de vida. E a gente dá sugestão como advogados para eles o que pode acontecer, mas mesmo assim a gente sente a resistência. Ele só vai realmente sentir na pele caso aconteça alguma coisa com os bens particulares dele que ainda não chegou nessa fase. Enfim, ele só vai sentir isso nesse momento. Não chegou nessa fase, mas está num caminho promissor para isso. Tem uma chance grande disso acontecer. O Paz, muitas vezes eu pergunto para o empresário o seguinte, cara, você montou um negócio. Vou fazer uma provocação para você que está aqui nos assistindo. Você montou um negócio ou nos ouvindo, eu sempre falo assistindo, assistindo porque a gente vai ao ar no YouTube e esqueço de falar do pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo em todas as plataformas de áudio. Eu sempre gosto de fazer uma provocação para o cara e dizer o seguinte, cara, você montou uma empresa para ter um negócio ou para ter um emprego? Sem dúvida. A gente pode dizer que aquele cara que montou uma empresa, montou um negócio, vamos dizer assim, montou uma empresa, abriu um CNPJ, melhor dizendo, porque a gente não pode nem chamar isso de empresa. O cara que abriu um CNPJ para ter um emprego é aquele cara que não se preocupa de maneira nenhuma com nenhum planejamento. Nenhum. Ele não está preocupado em planejar o seu negócio por todas as frentes, por uma linha de marketing, por uma linha de vendas, por uma linha de produto, por uma linha de mercado, por uma linha contábil e por uma linha tributária. A gente pode dizer que são seis pilares fundamentais para qualquer negócio hoje. Então, esse cara ele não montou, ele quer ter um emprego. Então, ele está com a mentalidade de empregado e não de empresário. Já o cara que montou um negócio, ele tem um olhar muito cuidadoso para todos esses pontos, para todos esses aspectos. Qual a melhor hora de procurar um advogado? Olha, quando você já tiver a ideia de montar a sua empresa, você já procura um advogado. Até para saber se tem viabilidade ou não. Até para a gente discutir, para saber qual é a capacidade financeira desse cara, porque às vezes ele investe toda a quantia que ele guardou lá durante anos, mas aquilo não é o suficiente para ele durar seis meses caso aconteça qualquer um episódio, digamos uma nova pandemia, qualquer coisa. Como ele vai segurar a bronca se ele não tem essa capacidade financeira? É muito importante você ter plena ciência antes de você entrar num negócio de quanto você precisa investir, qual é o regime que você vai adotar para você ter certeza do que você está fazendo. quantas e quantas empresas, eu não tenho esse número agora de cabeça, mas a gente sabe que anualmente abre lá, vamos supor, um milhão de empresas e fecham novecentas e poucas empresas. Eu vi esse número recente, eu não me lembro agora de cabeça. O número de empresas, que são abertas e fechadas. Aqui a gente faz assim, aqui a gente faz assim, tem dúvida, a gente procura. Tem um cara que eu chamo que ele é o maior resolvedor de problemas do mundo, chama-se Google. Exatamente. Pessoas só vão para o Google quando tem um problema. o número de empresas abertas em 2022. Quer ver? E aí você procura o número de empresas fechadas. Só falando um palavrão, puta que eu pariu. Está aqui, o primeiro quadrimestre de 2022 registrou, esse é o site do governo, está a fonte, é o gov.br. O primeiro quadrimestre de 2022 registrou a abertura de mais de 1,3 milhão de empresas no país. O saldo no período ficou positivo com 808.243 empresas abertas, descontadas as 541.884 empresas fechadas. Já deu o número. Está assim, vamos lá. Abre-se 1,3 milhão, fecha-se 540, praticamente 542 mil empresas. Então, meu amigo, para a sua empresa não fazer parte da estatística que nós acabamos de ler, você tem que planejar. Mas eu vou te dizer uma coisa. O Dr. Google é ótimo para essas pesquisas, mas não utilize o Dr. Google para um advogado. Eu digo que advogado e médico, tinha um meme de um médico que eu achava sensacional, acho que é um médico italiano. Ele botou na porta do consultório dele. Se você pesquisou no Google e veio aqui buscar uma segunda opinião, vá no Yahoo. Não precisa vir aqui. A gente pode dizer a mesma coisa para o advogado. Com certeza. Advogado e médico, cara, não vai procurar no Google. procura um profissional que você conhece, um profissional competente ou um profissional que está aqui com a gente. Vai ficar os contatos dele aí embaixo no vídeo. Precisar de uma consulta, fala com ele que certamente esse cara vai te apoiar em tudo o que você precisa. Agora, tem um ponto importante aqui de toda a nossa conversa aqui que eu observo comportamentalmente no empresário. o que acontece muitas vezes? É difícil eu chamar um advogado ou um contador para o cara analisar o meu negócio que eu quero empreender e que é o sonho da minha vida colocar aquele negócio para rodar e de repente esses dois caras vêm aqui e mostram que esse negócio não tem viabilidade. Eu já vi empresário falar isso para mim, você acredita? Eu não vou levar para um advogado porque se eu levar para um advogado e ele analisar e disser que eu não vou fazer porque o advogado bota defeito dificuldade em tudo. Como é que você vê isso? Você já teve cliente falando isso, Foz? Veja só, o advogado eu colocaria assim, além de ele ser o profissional para o empresário, ele é o parceiro do contador que vai analisar todas as questões realmente para ver se esse cara aqui que está pretendendo abrir um negócio dele vai ter êxito lá. claro que o advogado e contador ele pode se enganar, ele pode... Obviamente. Ninguém está sujeito a cometer falhas, aliás, todo mundo... A não cometer falhas. Enfim, a gente demonstra, mas a decisão final é sempre do empresário, é ele que decide se ele vai ou se ele não vai. A gente demonstra na letra da lei, a gente demonstra nos números, a gente demonstra por vários fatores. Agora, a decisão realmente é dele. É o que eu costumo falar dos processos judiciais. O advogado ele não é dono do processo. O advogado ele é o profissional do processo. Quem é dono do processo é o empresário, é aquela pessoa que está lá no polo ativo ou no polo passivo da ação. Tanto é que tem aquela frase clássica, o advogado não perde a ação, né? Exatamente. Quem perde a ação é o cliente, né? É o cliente, exato. Existem vários fatores dentro de uma ação e existe aquele advogado. E esse advogado ganhou essa ação, né? É o contrário também, né? Ah, é. Quando ele ganha o advogado, ganhou a ação. Quando ele perde, o cliente se deu mal também. É assim mesmo. Tem várias histórias de advogado. Eu digo que, com todo o respeito aos portugueses, mas piada de português, piada de advogado e piada de bêbado é o que mais existe. O advogado tem inúmero, gente, todo dia. Agora, vamos lá. É um mercado complicado também o mercado do direito, né? Porque a quantidade de profissionais, vamos dizer assim, vou usar um termo meio chulo aqui, despejado no mercado ano a ano é um negócio absurdo isso. É, recentemente, acho que 15 dias atrás, saiu o número de advogados no Brasil, né? 1.7 milhões de advogados. O cálculo é um advogado, salvo engano, para cada oito, nove habitantes. Ó, você tem... Então, empresário, observa isso. Você tem um advogado para cada oito habitantes e você não arrumou o seu ainda para chamar de seu advogado. Olha que coisa chique. Qualquer coisa que acontece, você fala, vou chamar meu advogado. Você tem que contratar um advogado, cara, para fazer o seu planejamento, não é? É o que você falou. Tem que ser uma pessoa de confiança. Se você não tem uma indicação de um parceiro de negócios ou de um empresário que já está sendo auxiliado, existem várias formas de você procurar um bom advogado no mercado. Dá para encontrar alguém que te ajude e que preste para você dia a dia ali ou trimestralmente ou semestralmente o que a gente chama da assessoria. É te assessorar, de fato, a tomar boas decisões. Não tem problema nenhum se muitas vezes ele demonstrar que vai ter uma inviabilidade no teu negócio. Como ele disse, no final a decisão vai ser tua. É você que vai decidir se vai fazer ou não. Só que você vai tomar uma decisão dando uma canetada em algo que você quer fazer muito consciente dos riscos que você está correndo. Porque todo empreendedor, vamos lá, todo empreendedor, cara, a partir do momento que você abre um CNPJ você já começou a correr risco. Isso é fato. Sem dúvida. Você vai ter risco de tudo quanto é lado. Agora, existem formas de você correr esse risco preparado, equipado, né? Muito bem assessorado. Existem formas de você se jogar de um precipício. Aí é uma questão de escolha. Quando você olha para os seus clientes hoje dentro do teu escritório, qual é o maior desafio? É lidar com um cara que é um empresário de que faixa de idade? Eu estou querendo chegar em gerações, tá? Estou querendo chegar em gerações. É aquele cara dos 40 a mais? É aquele cara dos 30 a menos? Qual é o público mais desafiador hoje de conseguir conscientizar sobre necessariamente a necessidade de uma assessoria jurídica? O que você observa? Eu observo que essa nova geração, né? Que vem aí, agora... Galera dos 30 a menos. Eu acho que pelos resquícios das culturas antigas, aquele empresário hoje que tem 40, 50, 60, até a época. Eu cito, por exemplo, o exemplo do meu pai, né? Que na época dele jamais ele procurou um advogado, a não ser no momento que ele teve alguma coisa que incomodou ele e que ele via que existia um risco grave. Então, ele foi empresário, teve bastante funcionário, mas nunca teve uma assessoria. Se tivesse essa assessoria, que foi a minha tardia porque ele faleceu... Essa história é muito legal. Tirando o falecimento, tem uma história muito legal. Eu queria que você contasse essa história. Como é que você foi para o direito? Na verdade, eu fui... Não foi a minha primeira faculdade o direito. Eu já vinha de um outro curso porque meu pai era empresário, então eu fui estudar economia e jamais tinha visto um processo na minha vida. Até os meus 27, 28 anos de idade, eu nunca tinha visto um processo judicial na minha vida, para você ter ideia. E nós tivemos um episódio nessa fábrica que meu pai tinha, estrangeiro, galgou, construiu as coisas dele, mas que naquele... Por volta de 99, 98, nós tivemos várias dificuldades, eu já ajudava ali na fábrica, nós tivemos um cliente que foi a falência e isso trouxe consequências, só que essas consequências gerou demandas judiciais. E eu recebia aquelas demandas judiciais na empresa e eu olhava assim e falava, gente, mas o que é isso? Economista não foi treinado para isso, né? Eu não estou entendendo nada. Bom, vou fazer o seguinte, deixa eu fazer um curso de direito de noite para ver do que se trata, para tentar ajudar. Jamais pensei em ser advogado. Na verdade, jamais pensei em advogar na minha vida. Mas os designios da vida são coisas muito engraçadas, né? Logo que eu entrei na faculdade, já comecei a estagiar num escritório e a empresa do meu pai indo mal e naquele afã de querer ajudar, mas o meu pai faleceu. Logo depois, aí no segundo ano que eu estava na faculdade, continuei no ramo, na faculdade até para, né, chegar nos finalmentes lá do diploma e aí já pensando em prestar exame de ordem, enfim. E aí conheci a minha esposa que é advogada, né? Aí eu falo os designios, não era para ser o empresário, era para ser o advogado que estava lá para ajudar o empresário. Mas eu acho que essa tua... Mas infelizmente não foi meu pai, né? É, eu acho que essa tua cabeça de economista deve te ajudar demais no teu papel como advogado hoje prestando assessoria para as empresas. Então, você que está nos assistindo, saiba que você contrata aqui um advogado e leva de bônus um economista que vai te ajudar também dentro desse processo. Mas uma coisa interessante, voltando à pergunta anterior que deu para esse... Sempre que tem uma boa história, eu gosto de uma boa história porque isso é legal para todo mundo que está nos ouvindo aqui no podcast. O Foz, e aí você observa que o cara dos menos 30 é o cara que tem uma preocupação maior hoje? Olha... Com contratação de assessoria? Sim, com contratação... Ele... Eu... Assim, vejo poucos... Poucos empresários nessa faixa contratando o advogado. Aquele velha história, ah, do jeito que está, está bom, vamos continuar assim, não vamos mexer nisso que a gente não precisa, né? Eu tenho uma assessoria contábil aqui que me manda os meus DARFs aqui para pagar... Mesmo essa geração mais jovem? Mesmo essa geração. Dependendo do ramo de atividade, isso também é uma outra circunstância, esses jovens, eles não se preocupam em ter essa assessoria. Eles entendem, eles não sei de que forma eles visualizam isso que eu percebo, que eles estão satisfeitos só de ter a questão contábil e não uma assessoria jurídica. A gente tem um grupo de mentoria de empresários aqui. Uma das coisas que eu observo no grupo de mentoria é que quando o cara chega com o negócio dele pronto, né? E o negócio já vem rodando e o cara tem uma boa assessoria contábil, uma boa assessoria jurídica, se você aprofundar na história de vida daquele cara, ele tem um trauma em casa. É, sempre assim. Ele tem um trauma em casa. Normalmente, ele teve um problema com o pai, com o tio, ele viu alguma coisa na família acontecer e aí ele montou o negócio dele. Às vezes, herdou o negócio da família e ele deu uma repaginada e deu um caráter mais. Podemos dizer, vamos provocar o nosso telespectador e o nosso ouvinte aqui, podemos dizer que o cara que não tem uma boa assessoria contábil e não tem uma boa assessoria jurídica e um bom planejamento do negócio dele, ele ainda não profissionalizou o negócio dele? Vamos botar o dedo na ferida desse empresário? Ele não profissionalizou o negócio dele. Existe um ditado que eu sempre digo lá no escritório, resumindo o advogado, existem duas dores do empresário. A questão que às vezes é criminal, os crimes contra a vida, que eu não atuo nessa área. Não é a área que vocês atuam. E a outra área é a questão do bolso do empresário. Quando ele sente essa dor no bolso, realmente porque isso vai repercutindo no bolso dele, não é a liberdade, é o dinheiro, é a questão financeira. Aí sim ele vai procurar um profissional do direito. Mas aí é para solucionar aquele problema, ele não dá toda uma assessoria que ele precisa desde o início para ele crescer naturalmente. Eu costumo dizer que o financeiro também é uma liberdade. Ele pode te dar uma liberdade ou te dar uma prisão. Sem dúvida. Exatamente. Se você sabe lidar com ele, você tem liberdade. Liberdade de ir para onde você quer, liberdade de ter o que você quer ter, consumir o que você quiser, consumir. Se você não tem isso, meu amigo, você vive numa prisão onde muitas vezes você não pode ter ali, trabalha de segunda a sexta e não pode satisfazer os seus desejos ou necessidades em um momento de lazer. Vira um escravo. Vira um escravo do seu negócio. Então, a gente pode terminar esse podcast com a seguinte frase. Você montou o teu negócio para ter um emprego ou para ter um negócio? Vamos reformular aqui. Você abriu um CNPJ para ter um emprego ou para ter um negócio? Pensa e reflete sobre isso. Se você pudesse deixar uma dica para o nosso ouvinte, nosso telespectador, que dica você daria como advogado que já apoiou milhares e milhares de empresários? Se você é empresário que quer ter um negócio, procure um advogado, sempre. Está dada a dica, galera. Para você que não curtiu o vídeo, curte o vídeo. Se não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Você que está nos assistindo no YouTube e você que está nos ouvindo em todas as plataformas de áudio, lembre que toda terça-feira, às 17h45, temos um novo episódio aqui no nosso podcast. Um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast do lucro certo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho